Música Galerinha, clica no sininho aí pra dar aquela força Porque o Youtube desde o começo do ano ele implantou um método novo aí dos vídeos aí galera Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal Clica no sininho galera aqui, clica no sininho O sininho vai estar aqui ocasionais Ou seja, nem todos os vídeos que eu lanço pra vocês tá chegando Vocês tem que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos Pra receber notificação de todos os vídeos que eu mando Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações Tem muita gente reclamando Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza Já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido pra vocês Fiquem com o jogo, valeu Salve, salve galera aqui com o meu canal Aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês Jiu-Giô Legacy, vamos continuar nossa saga Jiu-Giô 5D Celebrando aquele Ultra Mega Power duelista Já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer E dessa vez vamos aqui Para um super duelo né Vamos ver com quem que a gente vai jogar Contra quem que a gente vai jogar Velho, faz tempo contra Jiu-Giô Vamos ver aqui o que que vai dar Faz tempo que eu não trago o Yu-Giô, velho Faz tempo que eu não jogo o Yu-Giô também Então vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver o que que vai pegar Tô com umas cartas que eu não conheço nada Eu acho que os monstros dele é do tipo psíquico, né? É isso mesmo, tipo psíquico as cartas dele Se controla um monstro do tipo psíquico Seleciona uma carta e campa e destrua Essa é mil pontos de danos, tá? Beleza Tá tranquilo, tá favorável Tá tranquilo, tá favorável Vou começar com o meu monstro Caracol psíquico em modo de ataque Ele tem mil novecentos de ataque E vou passar a vez Vamos simplesmente passar a vez Vamos esperar qual que é a jogada da Carly Ela pegou uma carta mágica pra mão Vai mudar o campo E vai trazer... Ai, 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 deu ruim Com certeza deu ruim, lá vem Espada da luz reveladora Ela afastou essa carta Mas essa carta vai voltar pra ela daqui a pouco Eu vou ter que tirar Vou ter que ativar a minha carta Essa carta faz o que? Invoca de modo especial Dedito o deck um monstro do tipo psíquico De nível três ou menor Pelo desterro Arruma... Não, não, quero não Não Eu vou usar o efeito dessa carta ali Vai, filho Vou usar o efeito dela Já que eu tenho um monstro psíquico aqui Eu posso destruir uma carta E eu vou destruir essa daqui Sim, eu vou ativar Não, eu não vou ativar Boa Eu tomo mil pontos de danos Mas, né Mas pelo menos a carta foi destruída E agora eu vou invocar Deixa eu ver Eu vou Vou invocar Deixa eu ver quem que eu vou invocar Vou invocar esse monstro pro campo Modo de ataque Ah, e tem a fada da luz reveladora Agora que eu vi, velho Vamos ver qual que é o monstro que eu posso aqui pegar É, mas eu tenho um monstro forte aqui, ó Pesadelo psíquico Vamos invocá-lo Pesadelo psíquico Vem a campo E mostre todo o seu poder Nossa Muito forte Muito forte Vamos ver É, uma vez por turno Durante sua vez de jogar Pode Pode declarar uma carta Ao azar E o adversário Adivinha Tipo de monstro Mágica Ou de armadilha Se você se adivinhar corretamente Esta carta Ganha mil pontos de ataque Tá bom Vamos lá Uma vez por turno Eu vou escolher Essa daqui E eu acho Que ela é um monstro Eu vou que ela é um monstro, velho Ai, rodei Não é não Beleza Vamos colocar um monstro agora Em modo de defesa Como eu não posso atacar Por causa das espadas Da luz reveladora A gente só pode aguardar Então vamos aguardar aqui E vamos ver Qual que vai ser a jogada da carne Ela colocou novamente Esse campo, velho Esse campo é muito chato, mano O monstro dela vai voltar E esse vai sair, velho Hum Velho, isso vai dar ruim pra gente Eu estou pressentindo isso, velho Esse campo dela é muito chato De se jogar com esse campo, velho Vou colocar outro monstro aqui Em modo de defesa, velho E vamos ativar novamente Só assim eu fico sabendo Qual que é a carta que ela tem na mão Eu acho que agora é uma carta mágica Agora é um monstro Que idiota Vamos passar a vez Que eu não tenho muito o que fazer E dessa vez já consumiu Dois turnos das espadas da luz reveladora Só tem mais um turno Eu não posso confiar muito No meu monstro Olha, está multiplicando O ataque deles, velho Vou ter que acabar com a festa dela Urgente, mano Preciso destruir Esse campo, velho Vamos colocar você em modo de ataque Vamos colocar você em modo de ataque Vamos tentar fusionar mais algum monstro aqui, velho Eu vou invocar Você Aí ele sai É verdade Ativar o efeito da besta Será se nega O efeito dela? Ou consigo trazer outro monstro para campo? Aí eu afastei um monstro No lugar Sei lá Uma vez por turnos Pague mil pontos Depois selecione um monstro boca-arriba Que controle seu adversário Esse monstro Controle seu adversário Um monstro do tipo psíquico Que controle certos Ah, não Vamos lá Opa Agora eu tenho outro monstro mais forte Ah, que demônio Senhor do pesado Dos pensamentos É ele mesmo Você Ah, não, não, não Não quero, não quero Não quero Senão eu vou ter que destruir meu monstro Vou invocar outro igual o meu então Você e você Boa Senão eu vou destruir meu monstro Aí eu não vou ter a vantagem de De ataque, velho Aí pra mim não compensa Então vamos invocar mais um pesadelo psíquico E vamos passar a vez Boa, acabou Acabou o efeito Agora sim é hora de ir pro ataque, velho Ela vai usar o efeito novamente Vai aumentar o poder dos monstros delas E eu vou atacar Dessa vez eu vou atacar, velho Não posso esperar Voltou meu monstro É, só É, só pode equipar Essa carta É um monstro do tipo psíquico Messa tua NP Menos quilômetros Do teu adversário Tá, vamos equipar Vou equipar você Então ele ganhou Ele agora tá com 3.400 E vamos adivinhar Qual que é a carta dele Eu acho que a carta dele é um monstro Boa Acertei Foi pra 4.000 E eu vou ativar o dele Que ele vai ganhar mais 1.000 pontos Eu já sei que é um monstro Então pra mim fica mais fácil ainda Vai ganhar mais 1.000 pontos Aí É lindo demais Pra invocar esse monstro Eu preciso de um ou dois sacrifícios Um só Vai você besta Boa Ah, ele sai É verdade Eu esqueci Mas vamos atacar então Vamos Começar Um já foi Vou ter que destruir essas cartas dela aí Porque essas cartas delas Que são as perigosas Beleza Vamos passar a vez Diminuindo bastante A frente de ataque Dela Bastante mesmo Ah, e ela vai invocar uma Essa é forte 2.000, 2.400 Mas ainda, né Ainda não é o suficiente Pros meus monstros Voltou Quando um monstro Do tipo psico É invocado de modo normal Pode pagar 1.000 pontos Não, não quero não Não, não, não Não era isso que eu quero fazer Velho Agora já foi Agora de que eu já fiz a merda Vamos atacar você Ai, vai dar merda Vou atacar você Ô louco, velho Caramba Eu não acredito Vou colocar você virada pra baixo Ai, caramba Ela vai atacar meu monstro Voltou E o efeito dela aumentou 2.800 Ela vai atacar Ela vai vir seca Nesse monstro meu aqui Ah não Mas ela perdeu Ah Isso pra mim é ótimo Ah, ele vai sair de campo Que raiva, velho Vamos lá Vamos adivinhar Qual que é a carta Que ela tá na mão Eu creio que é um monstro Eu vou de novo no monstro Ah, carta mágica Isso é ótimo Porque esse vai aumentar O poder dele Carta mágica Mano, essa carta É muito boa, velho Agora sim eu posso Destruir o monstro dela Vamos pro ataque Eu já posso destruir Com você Quero desutilizar Não Eu vou atacar com você Boa E agora ela vai tomar 3.600 na mesa Direto, velho Direto sem dó Boa Vamos passar Vez aqui agora E agora a gente Tá dominando a partida Velho Mano, essas cartas Precisam Porque elas são Muito boas Mesmo Ih, ela não tem monstro É isso? Se não tem Você vai perder Volta, meu monstro Eu posso até Invocar o meu dragão Agora Não posso Isso aqui não vai adiantar Vamos tentar Invocar o meu dragão Eita, nem o dragão É um disparador Hiper psíquico Velho É mais forte Do que o dragão Vamos lá Vamos pegar um de você Esparador Hiper psíquico Venha 3.000 de ataque 2.500 de defesa Vamos tentar adivinhar Qual que é a carta dela Eu creio que vai ser Carta mágica Ah, moleque E vamos pro ataque Primeiro eu vou atacar com 2.300 E agora vamos atacar com 3.000 Vai E atacar com 3.400 Mas é muita coisa, né? Boa E vencemos o duelo aqui contra ela Velho Boa Vamos ver as cartas que ela me deu Ela me deu umas cartas legal Velho Ela me deu umas cartas legal E já vamos pro próximo aqui Próximo duelo de hoje Para encerrarmos o vídeo Velho Faz tempo que eu tava com saudade De trazer o Yu-Gi-Oh pra vocês Pelo menos começamos bem Vamos ver agora Vamos com a Kuleu O verso da VAC De VAC Eu não assisti o Guio 5D Então eu não conheço muito bem Eu só sei o básico do básico do Guio 5D Então Vocês que conhecem mais aí Quem é esse cara aí, galera? Ele é Vamos tentar aqui a nossa revanche agora Porque, né? Eu espero que venham as cartas boas, velho Só que não, né? O Zika não veio, mano Ele vai pegar uma carta De novo aquele maldito bosque Eita Que legal Não tem um monstro Pra pôr em campo Mas vou colocar essa daqui Virada pra baixo Essa daqui também E vamos passar a vez Felizmente não tem um monstro Pra pôr em campo, não Mas tem essa carta aqui Ele vai fusionar Nossa, vou tomar 3.300 na mesa, velho Só de brinks Ih, ele vai fusionar ainda Beleza, vamos lá Eu vou ativar minha carta Ele vai ganhar mil pontos de De vida Mas o monstro dele vai ser meu E a mesa dele tá desprotegida Boa, era isso que eu queria Agora vamos invocar Um monstro Deixa eu ver o que que eu posso fazer E vamos atacar, velho Vamos devolver Vamos devolver o dano que ele me deu Boa, tomou Vai tomar mais 1.800, velho Ele tomou mil pontos a mais Do que ele me bateu, velho Mas ele vai ganhar mil pontos de vida agora Por essa carta aí Boa Cada turno que eu fico com essa carta Ele ganha mil pontos Mas o monstro dele foi destruído agora Isso é ótimo Ótimo mais ou menos pra mim, né Boa, agora eu posso fusionar Talvez o meu monstro Diz que sim, boa É você mesmo que eu quero, meu parceiro É você mesmo que eu quero Máquina de sincronia Dragão talhado E vamos equipar ele com Braço e escudo Claro que é você E vamos Só fazer o equipamento Quando a gente mostra equipado Destrói o monstro Não tem não Por enquanto não tem necessidade Vamos ativar O efeito dele Vamos pegar você Você E você E vamos tentar trazer pra mão Pra nossa mão Vou tentar atacar ele com força total Agora, velho Tomara que venha o Mega Morph Vem, 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 vem Não, vem não Mas eu vou equipar o meu monstro Também Cadê? Vamos equipar Ó, o meu monstro Aumentando mais ainda O poder dele O poder dele já tá forte Agora tá com 4300 Quase que eu dou Hit Kyo nele, velho É, ainda eu não tenho força suficiente Pra dar o Hit Kyo Mas Meu monstro tá com 4300, velho Vamos atacar com força total Vai, dragão talhado Boa, ele tá com 400 pontos de vida, velho Isso é ótimo, mano Reviravolta Tem que reviravolta A gente deu aqui agora, hein, velho No comecinho da partida E lá vem Ui Que pena quando tem um monstro, velho Deixa eu ver Só pode dizer que faz É um monstro O monstro máquina Quando um monstro equipado Quando um monstro equipado Destrói um monstro Entre o adversário Em batalha E é mandado ao cemitério Roubou uma carta E destruiu essa carta Nossa É Vou ter que atacar, velho Vamos atacar Eu preciso de um monstro Pra pôr em campo, velho Boa Nossa Meu monstro tá extremamente forte 4300, velho Eu preciso de só mais um monstro Em campo, velho Opa Agora perigou, hein Vamos descer essa carta em campo Deixa eu pensar o que eu faço Pra me invocar essa Eu vou ter que ter um sacrifício É claro que eu não vou dar meu monstro, velho Vamos ver Quão poder o meu monstro vai ficar Nossa, diminuíva E de aumentar o poder do meu monstro Que droga Eu vou atacar Eu vou arriscar Boa Vencemos a partida Ufa Conseguimos vencer, velho Arrisquei ali, velho Quase que eu fazia uma jogada errônea da minha parte Quase que eu entregava o jogo Mas é isso aí O que eu queria trazer pra vocês Galera Muito obrigado por tudo Tamo junto Valeu Falou Pode deixar que eu vou trazer mais Yugi pra vocês Quando acabar a saga GX Ainda tem a saga Zexia E depois a Arca V Que eu vou trazer pra vocês Beleza Mas é isso aí Muito obrigado por tudo Valeu Tamo junto Falou É nóis Fui Tchau